Estamos super jeitosas. Bom dia! Sei que o dia dela. Sei que o dia dela do cabelo. Bom dia, nós acordamos cedo. Acordamos há duas horas. Estivemos na casa. Esta é a Paula, para quem não conhece. A minha amiga que está no Catar. Está em minha casa, mas normalmente está no Catar. Estou vivendo o Catar, mas estou vivendo esta casa. Normalmente, exato. Desde ontem. Sim, desde ontem. Então, nós decidimos... Nós íamos gravar um vídeo todo de XPTO, só que achamos que não vamos ter tempo para fazer tudo, estar saudades e estar com os amigos e assim, juntas. Então, decidimos fazer um vlog da vida da Paula K. Ou a minha como a Paula. Ou a nossa juntas. Então, este é o nosso acordar. Já é hora de almoço, praticamente, mas nós estivemos na cama. Até há cinco minutos atrás. E agora vamos nos arranjar para irmos almoçar a algum lado e vamos buscar cacá e pronto. E depois vamos pondo ao corrente deste dia. Da situação. Porque ainda não sabemos bem, bem, bem o que é que vamos fazer. Bem, talvez vamos fazer coisas animadíssimas. Ela está lá numa caixinha. Sim, vamos fazer coisas animadíssimas. Vamos embora? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que é que vamos usar, Paulinha? Vamos usar o felto do canelão. E eu vou maquilar quando uso o felto que eu quero. Vais se maquilhar super? Não! Só isso básico. Super básico. Eu também devia ir por super básico. Então é assim, Vamos transformar um cisquinho só. Vamos ser umas transfamistas, não é? Quando é que eu sei que isto está quente? Deixa piscar. Ah, ok. Mas vamos almoçar, ainda não sabemos bem aonde. Presta-me a camisola amarela, espera-me juntinho à janela, pois os meus pais não me querem deixar sair, logo hoje é que eu tenho mesmo de ir. Meninas, hoje vamos sair, just girls, vai ser só curtir, gosta-me a camisola amarela, espera-me juntinho à janela, todos os meus pais não me querem deixar sair, logo hoje é que eu tenho mesmo de ir, ai, gostar uma festa, não posso faltar a esta, hoje é que eu tenho mesmo de ir, ai, gostar uma festa, não posso faltar a esta, hoje é que eu tenho mesmo de ir. Eu estou bem alavante à altura, praticamente. Agora você Newcastle, está pronto? Já está sendo pronta? Está pronto? Mas já estamos prontas, não lhe derrez Nós estamos quase mal. E nós aqui estamos almoçados. Já viemos almoçar. Temos almoçados. Temos 3 esquinas. É um centro de pressão. É um centro de pressão. É um centro de pressão. Agora chegou-nos o ponto de almoçamento. Com o carinho. E vamos comer. Cacaste boa. Eu tenho o braço altinho. Eu tenho o braço altinho. Eu tenho o braço altinho. Ai, Cacá, ajuda. Isto só está a filmar. Claro que está. Agora é que estamos desfocadas. Está a desfocada. Estou a desfocada. Não sei. Está a focar? Não, a Paula não está a aparecer. Não está. A Paula não está a ser focada. Não. Foca. Foca. Mas está focada. Está, mas no automático. Está. Eu vi. Minha estrada. Olha para lá. Ok. Ficaste. Então, não? Sim. Sei. Estão sem óculos. Está excelente. Está. Estou. Estou. Então, você foi duas a ser focada. Ah, não. A 10. Ok. Não tem três. Não, a gente vai jogar com a almoçada. Vamos. Uma coisa. É. E vamos estar com a minha. Ah. Já estou com a minha. Oi. Amigas. Oi, amigas. Vamos. A Paulinha ali atrás desfocada. Estou com a minha. Super na animação. Ah, focou? Ok. Focou. Boa. E agora estamos aqui com a Cacas Maria. Olha. A Cacas. Viste que eu ia tirar a câmera a pensar que ele ia levar a câmera. Pronto. Estamos dentro do carro. E vamos então tomar o nosso café. Está a ser um mega animaduxo. Está a ser um dia super divertido. Produtivo nem tanto, mas divertido. Também não se pode ter tudo, não é? É. E agora vamos dar a pausa porque a câmera pesa muito. Não vais meter isso na frente. Vamos jogando, Cacá. E se não está a gravar agora? . Just girls, vai ser só curtir Presta-me a camisa lamarada Espera-me juntinho à janela Pois os meus pais não me querem deixar sair Logo hoje que eu tenho mesmo de ir Meninas, hoje vamos sair Just girls, vai ser só curtir Presta-me a camisa lamarada Espera-me juntinho à janela Pois os meus pais não me querem deixar sair Logo hoje que eu tenho mesmo de ir Ai, nos trago uma festa Não posso faltar a esta Pois eu tenho, quero e devo mesmo lá ir Pega cá para não acordar Pega dela não pode ladrar Pega o carro escondido no fundo da rila Só teme a janela noite É que tá terminada Não terminou? Só termina à noite? Termina só à noite Ah, ok Tu não Acho que estamos focadíssimos Estamos aí super no paraíso, no paraíso. Então é assim, o que é que nós vamos fazer hoje Paula? Nós temos muita coisa que não podemos contar. Lanchamos. Não pera, eu estava a dizer lanche de almoço. Exato, lanche, ok. Almoçamos no 3 de esquina. Na 3 de esquina. Almoçamos na 3 de esquina, depois estivemos com a KK, como vocês viram. Agora a KK foi fazer as unhas e está a nos esperar a real seca. Vai ser do pioria porque ela nunca mais vai cá chegar. E então, agora chegamos a casa, vestimos o robo. O meu robo é de pele. Vestimos o casaco porque está assim um bocado mais frio. Está vento aqui em espinha. Está bastante vento, está. Mas está bonito. Mas está um dia lindo. Esta luz é luz natural. Lindo, tu linda estás também. Esta luz por acaso está. Tive de abrir a cortina porque senão estávamos cor-de-rosa com a minha cortina. O teu contorno está ao máximo aí. Olha aí. Chanel, amiga. Chanel Contour. Solita, por acaso. Solitão? Solita, chama-se assim. E então pronto, agora vamos preparar o lanche. Fomos beber um té. Fomos beber um té. Fomos beber um té. Fomos beber um té. Fomos beber um descafeinado. Fomos beber um descafeinado. Fomos só um café de ápore. Fomos conversar. Fomos a falar com a amiga do Qatar, a amiga dela. E pronto, a partilhar experiências. E agora vamos fazer aí umas coisas que temos de fazer na casa. Porque são coisas da casa que têm que ser feitas e que ninguém fala por nós. Que não se fazem sozinhas. Exato. E lanchar alguma coisa. O que é que é os scones para lanche? Você já estava a pensar porcaria. Tem. Só que vamos ter. Então já sei. Vamos fazer qualquer coisa. Esperar placa cá. Qualquer coisa saudável. Vamos fazer uma coisa saudável. Nós estamos apoiadas na mesa e eu sinto que as minhas costas estão a escorregar. Não. Estão. 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 Eu dou a sentir o mesmo. Estão até bem assim. Eu faz inclusão. O meu braço. Estão eu. Portanto. É. Estou bem inclusão. Estão 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 bem inclusão. O teu braço é muito forte. Ok. Tem muita força. Mais uma deslizadela. Pronto. Pode ter. E então vamos, vamos aí, aqui em casa, a fazer um desenho. Vamos aí um compartimento. Tenho de acabar de editar o vídeo que vocês vão ver, entretanto. e depois temos este vlog para editar também. Vamos super editar vlogs e vídeos e cenas. Vamos super editar cenas. E este batom é o mesmo que eu estava a utilizar. Olha, agora sim, as cores estão mais ou menos reais. Porque ao início não estavam. Sou, é branco, então. Mas tipo, a minha unha é mesmo cor de rosa. E há muitos vídeos que ela aparece, ou momentos, que ela aparece vermelha. E não. Não, a tua unha é dessa cor, realmente. E estão mesmo de azul aqui, é verdade. E o batom é da GOSH. É o 008 da linha Matte. E também, ele parece muito escuro no tubo. E depois fica mesmo assim, cor de rosa. E a Paulinha está com um batom Guerlain. De quem? Da Carlinha. Eu dei. Da Carlinha. Usado, mas dei. Depois fazemos outro mini vídeo. Porquê? Porque este ângulo já não nos estava a aparecer. Então, lá está, é o peso da câmera. Queres que assegura? Não, já não temos nada a dizer. Já está aqui. Beijo, vá. Mãe, mãe, mãe. Manda lembrança. Gente! Eu tenho aquele martini, foi muito bom. O alveio. O primeiro, por exemplo. O mesmo. É preciso chocalhar. Não chocalhar. Não, não chocalhar. Eu devia ter comprado o álcool. Ontem quando fomos àquela loja do... Algumas. Vou só tentar aqui dar uma retorcada. Aquele que é bom é secar as coisas das mães. Traduz-se que ela está a falar a catar e eu não estou a precisar de... Está muito baixa no osso. Pois está. Está falando para mim? Olha, vês, está a dizer para eu sair com elas de pantucas. Lá no catar. Vamos conceder o sonho de uma amiga. E se temos a conversa antes? Morremos. Ah, está bom. Aparece. Na terraza em Instagram. Cacá chegou. Isso, foge essa cara. Depois que isso é que tu vais para o... Cacá chegou. Pessoal, está o vinho lá de trás, não? Não. Sai. Ai, Deus do que Deus. E agora vamos arrumar a cozinha. Hum, hum. Hum, hum.